E atenção, segurados do INSS, atenção você que precisa de algum atendimento na agência do INSS, a agência aqui de Três Lagoas retomou o atendimento presencial. O Instituto Nacional do Seguro Social de Três Lagoas voltou com o atendimento presencial, mas para o segurado conseguir ser atendido, é preciso fazer agendamento. E para marcar o dia e a hora, a pessoa deve acessar os canais Meu INSS pela internet e a central 135 pelo telefone. Também pelo aplicativo da Previdência Social. O expediente na unidade de Três Lagoas inicia às 7 horas da manhã e segue até a 1 hora da tarde. O agendamento também serve para quem busca pela perícia médica. São pelo menos 45 perícias por dia. A gerente da unidade em Três Lagoas explica como estão os procedimentos na unidade. O que a gente pede é que as pessoas só venham com acompanhante se realmente for necessário, porque nós temos restrição de entrada de acompanhante, então é um cadeirante, então existe a necessidade de um acompanhante, né? Mas caso contrário, que a pessoa venha sozinha no horário agendado, 15 minutos, 10 minutos antes, que não venha muito antes, porque senão vai ficar aguardando o seu horário aqui dentro do salão. Além do atendimento presencial por agendamento, a pessoa que precisa resolver alguma pendência na unidade do INSS pode deixar o documento dentro de uma caixa de papelão. Esta caixa, ela fica do lado externo da agência e a pessoa pode depositar o documento, então, dentro de um envelope. Funciona como um sistema drive-thru. Depois, é só aguardar o retorno dos servidores do INSS. O formulário que deve ser preenchido e colocado no envelope junto com o documento fica disponível ao lado da urna. Também é possível acessá-lo pela internet, se preferir. Esse tipo de sistema vale para diversos serviços, como aposentadoria, pensões, salário, maternidade, auxílio-reclusão. Só não é válido para pedidos de antecipação do auxílio-doença. Nesse caso, o segurado deve fazer o pedido pela internet no site do INSS. O auxílio em capacidade temporária, que está pendente de apresentação de documentação, um pedido de aposentadoria, de pensão, porque a pessoa, hoje, ela requer pelo meu INSS ou pelo 135. E, muitas vezes, ela não faz juntada do documento. Depois da análise preliminar, se abre a possibilidade dela apresentar a documentação complementar. É essa documentação que ela vai trazer aqui e depositar em xerox. Bom a gente ressaltar, não deixar documento original em xerox, dentro do envelope, na caixa, na frente da agência. Bom a gente ressaltar, não deixar documento original em xerox.